Alô, Maceió! Alô, Brasil! Alô, mundo! Olha, beija-flor, aí, gente! Jora, Cavaco! Esse é o maior espetáculo audiovisual do planeta! Aqui é beija-flor, tô a quem doer Do gênero sonhador, da cana de vencer Tá no meu peito, tá no meu grito Escola de respeito que coroa, Benedito Aqui é beija-flor, tô a quem doer Do gênero sonhador, da cana de vencer Tá no meu peito, tá no meu grito Escola de respeito que coroa, em Maceió Em Maceió, o paraíso deu a luz ao menino Atei a mar, nasci o rei E o senhor das ruas deu o meu caminho Eu acreditei, pertei Da dinastia e das lutas de Zumbi De palmares, as palmeiras e marés Da cultura e bravura dos Tupis, em K10 De nome Graxate ao novo horizonte É o cavaleiro dos montes Ei, miroca, festa da ralé Malandragem, futebol arrasta pé Na magia que é boa O rosário não andou A cantiga que ecoa no axé do meu tambor Ei, miroca, festa da ralé Malandragem, futebol arrasta pé Na magia que é boa O rosário não andou A cantiga que ecoa no axé do meu tambor Giramundo, giramundo feito E eu que cobri lá do jeito Que me eterniza o bendito dos premeiros Quando encontro a cor de africana A nobreza lavoura Realizo sonhos meus Boa beijador, a soberania popular Me traz No batuque de raiz Um povo, um povo De samba, de rota E o povo anuncia É ela Delira Tem pra jucar ela no bar Ai Aqui é beijador Oh, a quem doer O gênio sonhador A dona de medo Tá no meu peito Tá no meu grito Escola de respeito que forou A tem metido Aqui é beijador Quem doer O gênio sonhador A dona de vencer Tá no meu peito Tá no meu grito Escola de respeito que forou A tem metido 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 Fala, mas já somos A muito verdade DA CULTURA E DRA CULTURA Do laughing E tra Dez Tente É o novo horizonte É o cavaleiro dos monte design Lo songs Te Украї Malandragem, treba, arrasta, pé, a magia que avoa O Rosário do Andor, a cantiga que ecoa no axé do meu tambor Ei, mirota, festa da balé, malandragem Treba, arrasta, pé, a magia que avoa O Rosário do Andor, a cantiga que ecoa no axé do meu Giramundo, giramundo feito Que é o que compila do jeito Que me eterniza, o bendito dos plebeus Onde for da corte africana A nobreza laona, realiza os sonhos teus Alô papá, a família veja forte Eu também, nasci, nasci Ela delira, vem pra Jussara no mar da Mirandela Vamos! O gênio sonhador, na gana de vencer Onde for da corte africana Tá no meu peito, história de respeito De coroa, benedito Coroa, benedito